TNT, Detone, Mater Skin, uma declaração de amor para o seu bebê. E Odisse, Preta Portê Feminino. E Bindex, quem quer o melhor em vidro exige esta marca. Bom gente, a festa está bombando, só o creme de la creme da sociedade, e atrás deles que a gente vai. Pensou em High Society, pensou em Amaury Júnior, Serfinho, tudo bom? Está curtindo o casamento? Um dia vou ter o microfone com essa configuração. A Dani é minha repórter há muito tempo, hoje era dona de um quadro autônomo no programa, chamado Danice. O Pedro é meu amigo, parceiro, somos companheiros. Então eu vi para onde o rumo ia sendo levado dessa união. A união primeiro produziu um bebê, o Pedrinho, e hoje a união está consolidada para todos nós que somos seus amigos. Então eu estou muito feliz. Marília, produtora do Dani, ela está tentando fugir, mas não tem como. Você também, além de tudo, é amiga da Dani, como é que é para você também estar aqui? Ah, é legal, é legal a gente ver que ela está realizando mais um sonho, é um grande passo na vida dela. E a gente fica muito feliz por poder participar, não só trabalhar com ela, mas conviver com ela no dia a dia. Boa noite, é uma criança, olha só quem a gente encontrou aqui, Otávia Mesquita. Eu participo dessa família há muito tempo. Eu e o Pedro, nós namoramos quando tinham... O Pedro é uma figura querida, aliás, eu sempre digo, outro dia conversando com o pai do Pedro, o pai do Pedro é uma pessoa orgulhosa, porque o Pedro é uma pessoa, é um garotão sério, é uma pessoa, tanto no lado profissional, como no lado pessoal, ele é uma pessoa extremamente competente. Legal mesmo, gosto muito de estar aqui, não podia deixar de prestigiar a Dani, que é uma figura muito querida também. Aliás, a Dani, lindíssima, bacana. Parabéns, Dani. Quero saber quando é que vem a irmãzinha pro Tico-Tico. Quero saber mais? Então acesse o Danice, www.danice.com.br e siga a gente também no Twitter, arroba Danice Freitas. TNT, detone! Mater Skin, uma declaração de amor para o seu bebê. E Odyssey, preta por T feminino. E Bindex, quem quer o melhor em vidro exige esta marca.